Música Assista agora mais um programa da VPN TV Falamos desse momento direto do Centro Cultural Elba Ramalho Aqui na cidade de Conceição Onde está acontecendo uma feira de robótica Organizada pelo Colégio Maestro de Assiqueira Aqui da cidade de Conceição Vamos mostrar as imagens a partir de agora Música Bom dia, meu nome é Stephanie Sou aluno do Maestro Zé Siqueira e do terceiro médio Vou falar sobre o primeiro experimento de relação de força dinâmica Vou mostrar para vocês Música Ela movimenta-se lentamente e eventualmente a aceleração foi pequena Música Ela movimenta-se com mais aceleração Isso por causa do peso da esfera Bom dia, meu nome é Daliana Estudo na Escola Maestro de Assiqueira E vou falar sobre o experimento 3 Se já alguma vez andaste de montanha russa Sabe-se que fica comprimido contra o acento durante os lompinhos O mesmo acontece, por exemplo, também Quando você e outra pessoa dão que as mãos giram em cima Vocês têm a sensação de estarem sendo puxados para trás Esse efeito físico chama-se força centro A força centro no lompinho com a esfera vai acontecer da seguinte forma Isso aconteceu por causa que a força centro atua em cima E a força da gravidade atua embaixo Nos Jogos Olímpicos, os jogadores muito fortes Utilizam a força centro para fazer lançamento de peso Lançamento de disco e lançamento de martelo Obrigada pela sua atenção E aqui vão ser os pontos Cada vez que bater aqui, 5 pontos bateram Não deram os pontos? Aqui, se bater aqui, os pontos não saem aqui do placar Já bateram aqui, será só mais 5 pontos Bom dia, os seguidores do portal Vale do Pinhacó Notícia Estamos nessa manhã no Espaço Cultural Elba Ramalho Professores e alunos da Escola Maestro Zé Siqueira Onde estamos apresentando a nossa primeira feira de robótica Laboratório de robótica que a escola recebeu E nesse dia, em alusão à Semana do Estudante Nós trouxemos para os estudantes de Conceição De todas as escolas da nossa cidade A nossa amostra de robótica Os alunos passaram tempo na produção, na construção dos seus robôs E agora estão trazendo para esta feira De onde sairemos também para a segunda Olimpíada de robótica Que acontecerá no dia 31 de agosto Na cidade de João Pessoa Então, é com muita alegria Com muita honra E com muito amor que a gente vê A dedicação dos nossos professores Mas, especialmente, dos nossos alunos Alunos de primeira, de segunda e de terceira série do ensino médio Que estão fazendo essa demonstração da robótica em nossa cidade Coisa antes nunca vista Só a Escola Pública, só a Escola Maestro Zé Siqueira Que tem esse porte de trazer uma feira de robótica Para a cidade, para todos os alunos Sem distinção Bem mais rápido Do que qualquer um Hoje estou participando da primeira robótica do Maestro Zé Siqueira Onde a gente pode demonstrar nossos conhecimentos aqui E demonstrar o que a gente fez E o que a Escola nos oferece É muito incrível estar participando Eu me sinto honrada Por mostrar meus conhecimentos aqui E também mostrar para as pessoas da minha cidade O que o governo nos oferece O que a robótica nos oferece Os nossos conhecimentos E eu aprendi muitas coisas aqui interessantes Que pessoas gostariam também de estar no meu lugar Então é incrível E simplesmente eu não tenho o que falar É um evento Um projeto que nos dedicamos muito Para fazer e para mostrar para todo mundo E qualquer pessoa pode estar aqui também É com grande atenção que recebemos os conceisoenses Para prestigiar a primeira feira de robótica Da Escola Maestro Zé Siqueira A qual traz para a comunidade vários protótipos Muitos deles criados na Idade Média Por Leonardo da Vinci A base em rabiscos e pedaços de pau Hoje podemos concretizar esses rabiscos A partir de projetos montados com Lego Por nossos alunos Para que fortaleçam o ensino aprendizado Sabemos nós que o ensino aprendizado Se fortalece quando usamos o lúdico na sala de aula Para bem desenvolver determinado conteúdo Prova clara são as rodanas Os projetos elétricos As placas de software Como o pinball Que é um dos brinquedos que nós trouxemos para a nossa feira Um futebolzinho clássico A parte 2 camera control Onde muitos participam em prol De construir conhecimento A base da robótica Então é com grande alegria também Que manifesto O prazer de realizar esse evento Eu enquanto responsável Pelo projeto de robótica na escola Juntamente com a equipe de alunos Sinto-me maravilhado Com o que vem acontecendo no dia a dia Na escola Média Zé Siqueira Por um lado também Esse evento só se pode ser concretizado A partir da ação do governo do estado Que trouxe para as escolas públicas Pequenos laboratórios de robótica Laboratório esse Que a escola Média Zé Siqueira Mostra hoje para a Conceição Média Zé Siqueira E a segunda Ela vai vir Vai E aí a primeira Média Zé Siqueira Essa trava E vai abrir A bandeira Para a segunda Na primeira bola Terminar o campo E recomeçar Ainda mais que é o rima Ainda mais que é o rima É, isso é o rima Que faz O da bola O da bola Não faz a bola Aqui em cima Atenção Não faz a bola Isso olha o rima É, isso é o rima O da bola No endereço No endereço Aqui sai Obrigado Pode